LALALA LALALA Anda, dorminhoca! Acorda! Que? Onde? Quando? Vão chegar tarde na escola, suas preguiçosas! Como assim? Onde é que a gente vai chegar? Ai, calma aí! Ih, mãe! 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 Você te ligou ao despertador quando chegou, né? Chegou tarde! Já deviam ter tomado café e saindo de casa! Ai, por que água? Ai, que droga! Mãe! Mamãe! Mãe! Mãe! Levanta! A gente vai chegar tarde! Levanta! Mãe! Mamãe! Ai, que saco! Tenho que levantar! Não, não! Vai ser meu prisioneiro hoje! Não, não, não! Hoje eu tenho um dia muito agitado! Eu sou seu prisioneiro! Eu sou seu prisioneiro? Vamos, vamos, vamos! Não! Anda, levanta! Vamos, levante-se! Ah! Outra tragédia choca o país! Mais um acidente aéreo deixa 35 mortos... Em quanto tempo servo o café da manhã, senhor? 20 minutos! No terraço? Sim! Quero um ovo cozido? Em 3 minutos! Quem quer comida? Ai, vó! Que bom que você me acordou! Eu tenho prova de literatura! É verdade! E hoje eu tenho que enfrentar umas patricinhas no jogo de futebol! Não cante a vitória antes da hora! Elas jogam bem, hein? Ah, não jogam mesmo? Ei, mulheres jogando futebol? Onde já se viu isso? Isso é esporte para homem! Ai, vó! Para de besteira! A essa altura do campeonato, nada de homem nem de mulher! Menos o exame que eu tenho que fazer hoje! Ah, é? Hoje você tem consulta marcada com ginecologista! Ai, desculpa, mas é que eu não gosto que ninguém que eu não conheço encoste em mim! Ah, Joana, não é ninguém, né? É um médico e não vamos mais falar disso! É que eu não gosto! Eu não gosto! Dá pra entender? Eu não gosto! E se não fosse pela biologia? Se não fosse pela biologia! Entende isso, mãe! Não seríamos diferentes dos homens! Ah, para de falar besteira! A mulher e o homem desde que nascem são diferentes, minha filha! E não só no corpo, mas também em pensamento, em sentimento! Uhum! E sobretudo em comportamento! Ai, vó, por favor! Estamos em outro ano! Outra era! Fala sério! É outro século! O que é isso? A gente tem os mesmos direitos que os homens! Vamos fazer coisas melhores que eles! Não! Claro que não, minha filha! A mulher e o homem desde que nascem são diferentes! Uhum! E quem não entende isso está procurando briga sem razão! Sem razão e sem futuro estaríamos nós se não tivéssemos nos rebelado! Isso é verdade! Tem razão! Como? Claro que não! O problema é que você confunde liberação com libertinagem! E não é a mesma coisa! Bom dia! Bom dia, meu filho! O café está pronto? Claro que sim! É para isso que estamos aqui nós, mulheres! Para servir! Vem! Senta, meu filho! Senta, meu amor! Vão te servir o café! Tenha um bom dia! Quer mais um pouquinho de suco, meu bem? Não, obrigado, amor! Ah! Eu falei com a decoradora! Ah! E a gente estava pensando para a festa numa coisa assim, tipo oriental, do estilo japonês! O que você acha? Está ótimo, meu amor! O que quiser! Eu sei que você tem muito bom gosto e o que faz, faz muito bem! Ah! Hum! Eu sei que é o aniversário da revista, meu bem! Eu sei que é importante essa festa para você! E aí, antes de passar na loja, eu vou falar com ela! Antes de ir para o escritório, eu vou passar no consultório do Ricardo! Ele me disse que a mulher está ovulando e que hoje mesmo será inseminação! Eu quero saber quem é essa mulher, Carlota! Eu vou me sentir mais tranquilo se eu a conhecer! É só uma mulherzinha de aluguel! Meu amor! Acho que você não deveria dar tanta confiança a essa mulher! A gente não sabe quem ela é e nem de onde vem! O importante é que ela seja saudável e que nos dê um filho! É! Claro, é verdade! Desculpe! É que eu não quero que você esqueça que também existe a possibilidade de adoção! Você sabe que para mim não é igual! Se há a possibilidade de ter um filho que eu tenha certeza de que a metade meu é melhor do que adotar! Eu quero ser pai! Mas não só de palavra ou de sobrenome! De sangue, Carlota! Maurício! Eu sei que desde que você recuperou dessa terrível doença, o seu único desejo é ter um filho! Mas você tem que me entender porque eu sinto que de alguma maneira eu falhei! E isso me dói! E se Deus quiser, sim, você vai ter um filho! Mas com outra mulher! Aí vai outro! Ai, minha filha! Só de plástico! Cuidado! Se jogar na via, vai acabar quebrando! Ai, vó! Me dá isso aqui! Eu lavo antes de ir! Ah, ah! Pega as suas coisas pra ir! Mas tá ficando... Não, mãe! É rapidinho, rapidinho! Deixa comigo! Pode deixar! Deixa que eu lavo! Sai! Deixa! O quê? Ih! Falou o homem domado! Eu lavo! Eu lavo! Eu lavo! Esse é o grande sonho das mulheres, né? Domar os homens! E você, apesar de ser tão inteligente, minha querida sobrinha, ainda é fiel à sua espécie! Ai, Tite! Deixa de ser ridículo! Mas o que é isso, Manuel? Com tantas mulheres na casa, você não precisa lavar os pratos! E daí? Qual é o problema? Por acaso o homem não pode lavar pratos? Ai, Ana Maria! Chega! Para de se pintar que vai parecer um palhaço! Pois saiba que não é bem com um palhaço que me comparam na rua não, viu? É, melhor não falarmos mais sobre isso! Por que não, mamãe? Vamos falar sim! Você começou, né? Como um marrã de laboratório, vamos botar a Ana Maria na mesa de... de secação, vamos ver com a lupa todos os defeitos! Ah, e antes faltasse uma lupa para enxergar todos os defeitos! Eu vou pegar minhas coisas, tá ficando tarde! Vamos, mãe! Anda! Você não se cansa, não é, mamãe? Hã? Desde que eu nasci não ouço nada a não ser reclamações e críticas! Bom, deve ser porque você desde que nasceu não aprendeu! E o que eu tenho para aprender a não ser ficar amarga como você? Tá bom, Ana Maria! Já chega! Fica na sua, Manuel! Não se meta porque você também não é perfeita! Opa, espera aí! Vai descontar em mim porque eu nunca disse isso! O que te incomoda não é que eu me maquio, não é que eu me pinte como você diz! O que te choca mesmo é que eu queira viver! Ai, como eu queria ser feliz e viver! Ei, viver sem moral! Ontem à noite eu vi você chegando de madrugada com esse homem! Afonso, mamãe! Um homem casado! Ai, quantas vezes eu já disse que o Afonso está se separando! Ah, claro! E você é tão boba que acreditou, não? Esse é o exemplo que dá a sua filha! Vamos, mãe, por favor! Vamos, né? Tá tarde! Não importa o que eu faça! Não importa! Eu vou ser só o que você quiser, mamãe! Eu posso ser tudo o que você imaginar, mas pelo menos uma coisa eu fiz bem e é essa garotinha que está aqui! Diferente de você, a minha filha me saiu bem! E como saiu bem? Porque apesar de eu não ter moral, como você mesmo diz, ela me saiu uma excelente estudante, líder, boa aluna, ainda por cima, nos dias de hoje, essa menina pode encher a boca dizendo que é virgem! É! Mas não vai ser virgem sem seguir o exemplo que você dá! Ah, não? Ah, então ela tem que seguir o seu! Tá bom, chega! Acabou! Por favor, não vamos continuar com isso! É que não interessa o que eu faça! O que quer que eu faça pra você é sempre ruim! Mãe! É só eu querer fazer alguma coisa com a minha vida pra ela me julgar, Joana! Ih, mãe, também não é pra tanto! Ah, você vai ficar do lado dela, é? Ai, pitussa! Ai, pitussa, eu preciso ir pra escola! Você não vê como é que a sua avó me trata? Olha, garota, você também não vai ficar temperamental não, né? Temperamental? Eu? Mãe! A moto, mãe! A moto, no que andar? Essa moto já tá pra lá de velha! Vai, mãe, vai, mãe! Sobe, sobe! Tá andando, tá andando! Vamos! 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 Bom, pitsuza? Não, pitsuza, por favor. Para. Para de palhaçada, para. Ande, meu amorzinho, ande, 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 que eu tenho prova hoje, meu amor, anda ande, anda, por favor. Anda! Oi, professora. Oi. Oi, Joana. Desculpe a demora, senhor Della Vega. Aqui ficamos sem secretária e estamos meio enroladas. O doutor Monçalves já vai recebê-lo. Bom dia. O senhor pode entrar, por favor. Com licença. E foi isso que houve, amiga. Eu me casei com um homem perfeito. Bom, nem tão perfeito. Porque ele quer a única coisa que eu não sou capaz de lhe dar. Um filho. Bom dia, dona Carlota. Tudo bem? Tudo, Ada. Eu estou no escritório, se eu precisar. Pois não, senhora. Desculpe a minha curiosidade, mas... Por que você não pode dar esse filho ao Maurício? Olha, Desiree, é uma história comprida e você vem de uma viagem cansativa. Tem certeza que quer ouvir? Fomos muito boas amigas no colégio, Carlota. E apesar de ficarmos muito tempo distantes, eu adoraria recuperar essa amizade. E me faz muita falta uma amiga de verdade. Quantas amostras de sêmen você tem guardadas? O suficiente para engravidar todo um harem de mulheres. O que foi? Não se preocupe. O que houve, Maurício? Bom, você sabe que eu tenho razões de sobra para me preocupar. Ah, vamos. O que foi? Olha, o mais importante é que dentro de muito pouco tempo você vai realizar o seu maior sonho. Ter nos braços o seu primogênito. E se acontecer o que aconteceu com o Carlota? Uma mulher perfeitamente saudável, que não pode ter um filho? Bem, é uma probabilidade entre mil. Infelizmente, sempre existe a possibilidade de que as coisas não deem certo. E eu preciso estar certo, Ricardo. E isso é muito importante para mim. Sim, claro. Vamos ver. O que eu posso dizer para te tranquilizar? Bom, isso de engravidar um harem ajudou. Ricardo, eu não posso deixar de sentir que eu tenho as oportunidades contadas. Você e eu sabemos que... Quando acabar o sêmen que eu tenho guardado no laboratório, eu... E ele não pode ser pai biológico. Porque o único sêmen do Maurício que serve está guardado num laboratório. Quer dizer, as amostras que ficaram antes dele passar pela quimioterapia. Ai, menina. Que coisa, né? Tão jovem e ter o azar de padecer desse tipo de câncer. É, mas ele está completamente curado. Só que a quimioterapia o deixou estéreo. Espero que isso não afete o... Não, querida. Que isso? De jeito nenhum. E isso funciona à perfeição. A verdade é que o Maurício sabe como fazer uma mulher feliz. Apesar de você não poder ter filhos, você parece muito feliz. Ai, uma coisa eu posso dizer. O Maurício é perfeito. Mas perfeito em todos os sentidos. Mas... Mas por que você não conseguiu engravidar com esse sêmen de laboratório? Parece um filme de ficção, sabe? Sêmen de laboratório. E foi direitinho um rato-cobaia que eu me senti todos esses meses. Enquanto tentava engravidar, mas enfim... Não pude. Embora incrível, o Maurício e eu sofremos de uma incompatibilidade... Que faz com que o meu corpo mate os seus espermatozoides. Meu Deus do céu. Isso sim parece ficção científica, amiga. Ah, não. Estamos para filme de terror. E eu avisei que a história era cumprida. É melhor a gente mudar de assunto. Não, não, não. Ao contrário. Eu achei interessantíssimo. Ai, teria sido tão fácil adotar. Nós vamos, escolhemos quem mais gostamos. Assim como alguém que vai à loja de animais e escolhe um cachorrinho. E a mesma coisa. Aquele não, porque tem as orelhinhas grandes. Aquele é branquinho, de olhos azuis. Gostei daquele. E pronto, acabou. Claro, e você nem vai precisar amamentar, ficar com estrias, gordura. Ai, mas não tive essa sorte, porque o Maurício não quer saber nada de adoção. Ai, e agora o sêmen do seu marido vai engravidar outra mulher. É. É isso aí. Mas sem ir para a cama com ela, claro. E vão fazer a inseminação no consultório médico, não é? Bom, pelo que eu soube, já encontraram mulher que supostamente é ideal para conceber o desejado filho do meu marido. Joana. Ai. Apesar de tudo que estudei contigo para esse maldito exame, acho que não passei. Caramba. Ai, olha só. A gente se vê lá nos armários, porque eu tenho que falar uma coisinha com o professor Baís. Olha, eu agradeço se você não despejar toda a sua raiva em cima do professor. Guarda para o jogo. Hoje a gente ganha. Claro que sim. Tá, vai lá. Definitivamente há mulheres que atentam contra a sanidade masculina. Olha, Mickey, não se pode atentar contra uma coisa que não existe. Poxa, isso dou eu, princesa, sabia? Você sabe que o que eu sinto por você é de verdade. Tão de verdade que a gente devia fazer a sua namorada saber, né? Que namorada que nada, vai. Você sabe muito bem que ela existe simplesmente porque você me deu um foda, tá? Ah, sim. Então a lua sai porque o sol se esconde. Vem cá, Joana, vem cá. Você que é uma garota tão moderna e tão revolucionada para tantas coisas, qual o seu problema com esses assuntos de homem e mulher, hein? Eu não tenho nenhum problema, Mickey. Me deixe em paz, que saco. Então é o quê? Você deve estar se guardando para o homem com quem vai se casar, não é? O quê? Já tem notícias do bloco editorial global? É. Nada, Maurício. Tentei falar com você. Você não vai ser um brilhado. Bom dia, não. Não precisa se preocupar. Tá bom, tá bom. O que é o pai? Tudo bom, chefe? Eu adorei o último artigo que você escreveu. Não abandone essa musa, hein? Não, ao contrário, é ela que me abandona. Então amarra ela. No caminho até aqui eu parei em pelo menos cinco bancas e nenhuma tinha a nossa revista. Todos me diziam o mesmo. Mal chegou e se esgotou. Bom dia, senhor Maurício. Ah, pois não. Algum recado? Aqui, as ligações que o senhor recebeu pela manhã. Ótimo. Me traz dois cafés, hein? Ok. O meu com pouco açúcar. Ah, tá. E se eu não faço? No mês passado, batemos recorde de circulação. Isso é justamente o que me preocupa. Desconfiado, como sempre. Em vez de comemorar que amanhã vai ser aniversário da revista. Você sabe que eu sempre me adianto aos problemas. Quando é possível, meu caro? Quando é possível? É, eu detesto perder o controle das coisas, Armando. Hoje passei pelo consultório do Ricardo. Queria conhecer a mulher que vão inseminar. Não acredito. A abelha rainha? E então? Chama-se Rosa Andrade. Uma mulher normal, pode-se até dizer, atraente. Ah, bem. Que bom, né? É, parece que ela está ovulando. Pronta para receber o meu sêmen e depois engravidar. E então? Já foi feita a inseminação? Não, esta tarde. Mas a distância, com um controle remoto e com luvas cirúrgicas. Olha, eu vou te dizer, toda essa modernidade me dá medo. Um dia serão capazes de tirar o nosso prazer carnal e substituí-lo pela concepção virtual. Eu só espero que isso funcione. Ô, Maurício, nessa reserva sua que eles têm no laboratório, quantas tentativas te restam? Segundo o Ricardo, o suficiente para engravidar um harém. Esse é o meu amigo, um verdadeiro macho. É incrível, Armando. Quantas vezes eu dormi com mulheres de olho para que elas não engravidassem e agora? Olha só o que eu tenho que fazer para ter um filho. Não desanima, Maurício. Esse vai vir, você vai ver. Eu tenho certeza de que esses espermatozoides, quando forem para a batalha com a abelha, mãe, que se cuide esse óvulo porque podem sair até trigêmeos. Mas não foi isso exatamente o que aconteceu com a Carlota. Bom, porque o problema era dela. Ela não tinha uma incompatibilidade química com você? Armando, Eu nunca, nunca pensei que pudesse sentir essa necessidade de ter um filho. Isso acontece com todas as pessoas. Não, não, eu acho que não. Antes da minha doença, eu nem me imaginava com um filho. E chegar tão perto da morte me fez entender que somos tão frágeis, que a vida é tão curta e que além de alcançar nossas ambições profissionais, eu preciso deixar algo que dê continuidade. Assim será, Maurício. Entre. Eu posso interromper ou estão falando de alguma coisa importante? Não, falávamos sobre a imortalidade. Maurício, alguns dos seus empregados prepararam para você uma pequena surpresa. De que se trata? Me acompanhe e você vai ver. Vamos. Eu só espero que a surpresa não seja uma renúncia coletiva. Não vejo ninguém em seus postos de trabalho. Feliz aniversário, senhor! Feliz aniversário, senhor! Feliz aniversário, senhor! Felicidade. Olha aqui a bebida. Obrigado. A bebida, a bebida. É isso. Vai lá, Joana, correndo, no aquecimento. Me conta tudo. Tudo o quê? Ah, não, Joana. Comigo você não precisa se fazer de louca. Que eu sei muito bem que você armou a maior confusão comigo em pleno morredor. Ai, meu Deus, como vocês gostam de uma fofoca. Mas fofoca ou não, me conta. É, não foi nada. Eu só tirei uma espinha que estava atravessada. Ah, uma espinha. Pois me contaram que você griftou. Que ele te deixou porque você não quis transar com ele. Ai, Lilia, é que eu estou cansada. Eu estou cansada de que as pessoas me vejam como um fenômeno porque eu sou virgem. E o pior de tudo é que acham que eu sou moralista. Porque eu estou esperando para me casar com o meu príncipe encantado. E não é isso. Eu não acredito nessas idiotices. Não acredito. É, mas há mulheres que acreditam e se guardam para o casamento. Guardam o quê? Me explica. Não, você vai ter que me explicar o que elas guardam. Porque se começarmos por você, meu amor, com a mente que você tem... Ah, não, não, não. Agora você vai implicar comigo. Ai, Lilia. Ah, não, cara. Me perdoa. Vai, desculpa. O problema é que eu não sei porque as pessoas não me entendem, sabe? Eu não consigo acreditar que as pessoas não entendem, que eu não sou virgem porque eu esteja esperando alguém especial. Não, eu não estou esperando ninguém especial. Eu sou virgem e... E pronto. É porque eu estou afim. Porque eu estou bem assim, sem ninguém. E no dia em que eu quiser deixar de ser, eu vou deixar e acabou. Joana. O que foi? O que foi? O diretor quer falar com você. É referente à bolsa? Isso só ele é que pode dizer. Ai, por favor, me adiantem alguma coisa. Seja mãozinha. Se for a minha respiração, vai parar. Eu não posso respirar o meu coração. Sua respiração, quem vai parar sou eu. Se você não for correndo para a sala do diretor e não voltar e um piscar de olhos. Tá bom. Ela vai ter uma surpresa. Já estou aqui, senhor. O senhor mandou-me chamar, diretor? Sente-se. Chegou a correspondência da Universidade de Los Angeles. Você foi aceita, Joana. A bolsa é sua. E você ganhou graças a seu empenho. Estou muito orgulhoso de você. Sei que com sua seriedade e seu esforço, você vai longe. Parabéns. Muito bem! Muito bem! Obrigado, obrigado, pessoal. Estou certo de que continuaremos crescendo. Claro que eu sou hoje. Saúde! Nossa, o que está acontecendo? Alguém está fazendo aniversário? Não, o pessoal adiantou a comemoração e acabaram abrindo uma garrafa. E não avisamos a todos os departamentos para não parar a empresa. E que conste que foi só por isso. Ah, sim, claro. Eu sei que o departamento de criação é o que mais se diverte aqui. Bom, é lamentável que nós do departamento de administração sempre fiquemos de fora de todas essas festas. Não, 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 não. Não é verdade, Darlene. O problema é que vocês são os chatos que vivem fazendo contas, contas e contas. Contas, minha querida Viviana. Para que vocês possam continuar sendo criativos. Você é tão engraçadinho. É. Maurício, eu precisava falar com você e acho que não são boas notícias. Acabaram de me informar que já voltou para cá um grande número de devoluções da última edição. Não me interessa que a revista se consolide no mercado. Prejudicaria os planos do Bloco Editorial Global. O Maurício ainda não sabe que você é acionista desse Bloco Editorial? Eu sou acionista de muitas empresas. Mas o meu forte é a construção. E eu quero que continue assim. Mas Maurício é marido da sua filha Carlota. Artimanhas do destino. O meu plano de ação já estava traçado quando eles se conheceram. E em pouco tempo resolveram se casar. Eu não aceito. Maurício, Maurício, por favor, você tem que se acalmar. É que não pode ser verdade. Eu mesmo te disse quando cheguei que no caminho do escritório eu parei em cinco bancas. E em todas a revista estava esgotada. Bom, Maurício, a cidade é muito grande. Tem muitas bancas de revista. Bom, mas será que as revistas não chegaram a todas as bancas? Alguém quer nos derrubar. Estaremos mãos atadas enquanto eles imprimirem e controlarem a distribuição da revista. Se quisermos sobreviver, a decisão terá que ser tomada agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui eu vou, aqui eu vou. Mas o que foi que o diretor disse? Algo sobre uma bolsa nos terminou. Mas ela ganhou ou não ganhou? Não sei, Ana, não sei. Ai, meu Deus, Deus seja louvado. Ah, Joana, Joana, pelo amor de Deus. Não, fofoca agora não. Vai, Joana, corre. Ah, meu Deus, escuta o futuro da Joana que está em jogo, por favor. O futuro da Joana não vai mudar se ela deixar de falar com você agora. Eu preciso dela dentro do carro. O que foi? Eu ganhei, Nelly, eu ganhei. Não, 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 não. É, eu tô bem, amor, não, 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 não. Pronto, pronto, eu já tô bem, eu tô ótima. Mãe, eu quero voltar pro campo, por favor. Você tá vendo como são as coisas, percebe? Agora ela se sente bem, desmaia no meio do campo e agora se sente bem, tá perfeita. Bom, mas não é a primeira vez que acontece, Ana Maria. Eu acho que são os desajustes hormonais. É, isso mesmo, as mesmas coisas de sempre, eu tô ótima. Não, senhora, eu e você vamos agora no médico porque isso não pode... Mamãe, eu tenho consulta no ginecologista à tarde, deixa eu terminar o meu jogo. Olha, eu te prometo de verdade que eu vou fazer a revisão completa, mas por favor, deixa eu voltar. O que o diretor te diz? Mamãe, eu ganhei a bolsa. Mamãe, eu vou pra Los Angeles estudar, não dá nem pra imaginar quando eu voltar com o diploma dizendo Joana Pérez, e aí a gente vai pendurar na sala lá de casa, já pensou? Aí eu vou procurar alguém que me queira, que eu vou me casar, vou ter muitos filhos. Se continuar falando, vai me matar. Ai, mãezinha, é por isso que eu gosto de você. Valeu, fofinha. Te aviso, o lugar e a hora pra gente se reunir com os advogados. Papai? Filha. Oi, querida. Que legal, eu não sabia que vinha ao clube. Pois é, vim jogar golfe e me encontrei, por acaso, com o Francisco. Tudo bem, Carlota? Tá, tudo bem. Já falou com o Maurício? Não, eu ainda não tive a chance. Pois a sua esposa e eu passamos uma manhã maravilhosa. Eu estava sentindo falta dela. Ah, me perdoem, com licença. Pode falar. Alô, papai? É o Alfredo. Estou recebendo os pacotes com a devolução dos últimos exemplares da revista. Ah, e como foi com o Maurício? Bom, você sabe, ele continuou com a ideia de montar uma gráfica própria. Bom, deixa ele sonhar, vai. Encontrou o Francisco? Tudo caminha como queremos. Mas se o doutor Ricardo Monsalve teve essa emergência, quem vai atender os pacientes dele? O doutor Mitchellena, que sempre faz as substituições. Disse que está vindo pra cá. Carmen, o que você está fazendo? O quê? Esse histórico não vai aqui. Presta atenção, Carmen. As pacientes do doutor Monsalve ficam nas pastas verdes. E as do doutor Pesati na roxa, é verdade. Quase que faça uma besteira. Olha, Carmen, concentre-se. Por favor, não se esqueça da última vez que houve um engano, hein? E acha que esqueci? Quase que me demitiram por isso. Ah, sim, estou indo. O doutor Pesati precisa de mim. Eu vou te deixar sozinha. Ginecologia e fertilização. Bom dia. Perdão, boa tarde. É no momento que o doutor não pode atender. Por favor, me dê o seu nome. Tudo bem. Ai, mas que horror! Esse consultório hoje parece uma casa de loucos. Alô! Isso não é comigo. Tchauzinho. Toma. Vamos ver se já está pronto o seu histórico. Muito bem. Agora senta aí que eu aviso quando puder entrar. É, tudo bem. Mas primeiro eu queria fazer uma perguntinha. Sabe o que é? É... Ginecologia e fertilização. Boa tarde. Ai, minha doutora. Por que ficou sem cadeira? Não, é que eu adoro ficar parada, meu amor. Adoro. Vem cá, aqui está sempre cheio, assim? Bom, quase sempre. É normal. E com que médico vai se consultar? Com o doutor Pesati. Preventivo? Não. É a primeira vez que eu venho a um ginecologista. Ah, tá. Joana Pérez. Ah, é aqui. E Rosa Andrade. Carmen, leva elas até as salas. Podem vir. Estamos sem secretária. Carmen, por favor. Ah, eu não falei que a gente ia encontrar ele aqui? Tantas horas de trabalho. Tanto esforço. Calma, Maurício. Eles não podem ir com a gente. Fica frio. O que houve, Maurício? Já está na hora. Se já não fizeram, deve estar fazendo a inseminação. Paciente do doutor Monsalve na sala 2. Paciente do doutor Pesati na 3, ok? Ah, se ligarem do laboratório, avise logo. O doutor Micheleno está esperando as amostras de sêmen. Quem é a Joana Pérez? Eu. Entra aqui, por favor. Veste isso e deixe a abertura para trás. Vem comigo. Nunca esteve presente em uma dessas inseminações? Com a Carlota, várias vezes, porque é minha esposa, mas... com essa... não sei, é uma desconhecida, seria desagradável. Que engraçado. Deve ser um pouco estranho isso... de ser pai à distância, controle remoto. Assim, sem ninguém fazer nada. É... Essa parte de mim... que tem que fazer o trabalho... já está no laboratório. E neste momento deve estar descongelando. Que trabalhão, meu caro. Trabalhão? Agora é que começa a batalha. Ok. Já estão prontos para a inseminação. Boa tarde. Boa tarde. Já se decidiu? É... Vou fazer o quê? Com licença, doutor, desculpe. Pois não. Estão na sala de operações, acabam de trazer seu paciente. Diga aí, que assim que eu terminar, eu vou para lá. Estou indo. Então, está preparada? É... É claro que eu estou. Deite-se, por favor. Muito bem, vamos começar. Olha, doutor, eu vou te pedir um favor, tá? Não... não me diga o que você vai fazer, nem... nem me conte nada, porque é a primeira vez que eu faço isso, eu só não queria detalhes, tá bom? Está bem, fique tranquila, não se preocupe. É muito simples. A ciência já evoluiu bastante. Ah. A vida de um novo ser que será meu filho. Já imaginou, pessoal? A partir de agora, tudo terá sentido. Já? É sério? Sim. Fique repousando até a enfermeira te chamar. Eu tenho que ir à sala de operações. Ah, que bom. Muito obrigada, hein? Ah, que maravilha. Tão rápido. E eu suando como uma porca que vai para o matador. Ah, isso foi moleza. Que legal. Ai, que bom. Mas quando o médico me disse que eu estava... completamente curado, eu senti que estavam me dando outra oportunidade. Ah, e o que você pensou em fazer com essa oportunidade? Não pensou em nada melhor do que jogar no lixo se casando. Eu já tive muitas mulheres. Ah, isso é uma grande ofensa, meu caro. Nenhum de nós tem mulheres suficientes na vida. Não. Eu acho que em um determinado momento da sua vida, quando... não sei, quando você conhece a mulher adequada, sem dúvida, seus objetivos mudam. Ah, não vai botar tudo a perder, Davi. Mais do que casar, o meu sonho era ter uma família. Tomei que eu explico. Se você tem um filho, Armando... Uhum. De alguma maneira, sabe que se amanhã você desaparecer da face da Terra... É, mas você gosta de mim, hein? O seu filho vai continuar aqui. Mas é lógico, o sobrenome não morrerá. O nome se perpetuará com os netos, os bisnetos. Claro, no seu caso, Armando, para o bem ou o mal da humanidade. Ah, muito engraçado. Bom, eu não vou negar que ter um filho é o máximo. Claro, é. Dá uma certa segurança ver essa minicópia de alguém crescendo, te dando mais anos, mais juventude. Não, 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 espera, espera. O Armando está ficando profundo demais, não é mesmo, Armando? Ah, para com isso. Eu não sei porquê, mas... agora eu sinto, eu sinto que... que já aconteceu. Que eu vou ser pai. Ai, que saco. Nossa enfermeira não vai dizer nunca se eu posso ir. Suponho que seja a primeira vez que você venha a uma consulta ginecológica, mas não se preocupe, vai ser uma coisa muito simples. Só vou colher uma amostra. Desculpe, doutor. É o senhor quem está substituindo o doutor Ricardo Monsalve? Não. Seria o doutor Michelana. Por quê? É que deve haver um engano. Eu vim aqui fazer uma inseminação. Que demora. E o doutor? Ué, ele não foi à sala de operações para uma emergência? E você? Ah, eu quero ir embora daqui, meu amor. Será que eu posso ir? Olha! Ai, não. Que saco. Não, não, não. Eu vou embora. Não tenho mais nada para fazer aqui. Já repousei o que eu tinha que repousar e já estou pronta. A medicação é para ser dada nesse horário. Você viu o doutor Michelana por aí? Vi, está na sala de operações. Rápido, liga para ele. Diz para ele não entrar. Eu vou atrás dele. Esquisito. A enfermeira que entrou estava tão nervosa. Será que houve, hein? Bom, comigo não é o problema. O médico fez o exame e quando eu tiver os resultados eles vão me chamar. Eu não estou fazendo nada aqui. Quando eu te devo? Foi o quê? Uma consulta normal. Fizeram citologia? É, é. Colheram uma amostra. Foi com que médico? Pesate. Isso? Doutor Michelana! O que foi, Carmen? O senhor chegou a fazer a inseminação na menina que estava no consultório? Claro. Ai, meu Deus! Mas o que aconteceu, Carmen? Essa garota era paciente do doutor Pesate e só veio fazer um preventivo. Ela não é a mulher que veio fazer a inseminação. Eu te disse para não procurar a Carlota até eu te mandar. Não sei por que eu teria que esperar a sua permissão para visitar minha amiga. Eu tenho as minhas razões. Que você nunca me conta. Eu não queria me encontrar com ela até rever o Maurício. Você tem medo de quê? De que a Carlota diga ao Maurício que te viu com o pai dela? Arrumou mais um problema para se preocupar, Desiree. Desde que eu me casei com você, Francisco, a minha vida virou um mar de problemas. Mas você também vai ter problemas até o último dia da sua vida. É aí que você se engana. Abre a porta, Francisco. Francisco, abre a porta. Abre a porta, Francisco! Francisco! Meu Deus! Me dá um completo, por favor? Alô? Alô, Joana? Oi, amiga, é a Brandy. Cadê você? Ah, tô aqui, minha filha, matando a fome que eu tenho. Quer dizer que já está em casa? Não, por quê? Você quer que eu vá te buscar? Bom, se não ficar muito longe do caminho... Ah, tá. Como se isso importasse. Tá, espera aí. Olha, dá uma aqui para o menino, por favor. Ai, que droga. Esse médico me deixou durinha da Silva. Alô? O que você está fazendo? Calma, eu vou te buscar. Então, já foi ao médico? Fui, foi moleza. Aqui está o artigo. Eu já vou. Tá bom, até amanhã, Davi. Bom, você sabe como ficamos se você não... Eu te ligo. Valeu, futuro papai. Até amanhã. Boa sorte. Que seja a realidade. Que isso que eu estou sentindo seja uma realidade. E que logo eu te tenha ao meu lado, meu filho. Que coincidência. Essa não é a mesma moto que eu vi hoje de manhã? É claro, é claro. Acho que não tem muitas nessa cidade. Será que é a mesma garota? Ai, Joaninha, amiga, que linda. Obrigada por vir. Obrigada por vir. Até parece. Você só quer a carona, garota. Ah, sim. Olha, cada vez que eu subo nessa lata velha, eu chego assim com o coração na boca. Ó, não fala assim da minha pitusa, não, hein? Fica quieta, por favor. Toma o seu capacete. Vai, coloca. Ah, bom, tanto faz. Toda vez que você me leva, eu chego rapidinho. Eu não falei que o que importa pra você é a carona? Ei, amiga, me conta uma coisa. Quer dizer que a sua consulta com o médico foi moleza? Você não estava nervosíssima? Não, é claro que eu estava nervosa, Brande. Só que... Olha, eu não sei, não foi... Não foi tão difícil. É claro que foi chato, foi uma coisa incômoda, mas não foi tão traumático como eu pensava. Foi rapidinho. A garota é amiga da Brande. Quem será? Ai, até que enfim chegou o homem. Quem é esse? Esse é um dos acionistas da revista. Mas ele mora no exterior. E a única coisa que eu sei, Joaninha, é que meu chefe passou o dia todo procurando ele como agulha no palheiro. Ah, é? Até que enfim chegou o Francisco. Joana, Joana, olha ele. Quem é? Quem é? Eu não conheço. Ah, fofinha. Cuidado, hein? Você vai se dar mal. Ai, sua boba. Chega, Joana, chega, chega. Joana, aí vem ele. Ignora, disfarça, finge que não viu. Olha como eu ignoro. Eu sei fazer isso como ninguém. Fico olhando só. Olha só. Ai, Joana, Joana. Eu vou lembrar ele. Olha só, olha, olha. Joana, para, Joana, vem ele. Ah, já parei. Aproveita, querido. Nada mais lindo que um sorriso espontâneo. O que foi, Brandy? Aqui? Aí, essa moto é sua? Ah, é sim. É minha. Uau. Mas ela está muito bem cuidada. Onde você comprou? Bom, um rapaz chegou um dia lá em casa, que já deve ser um senhor, e pediu que o meu tio a consertasse. E aí ele nunca mais voltou para pegar. Nossa, isso é o máximo. É. E sabe apelotar? Ah, e como você acha que eu cheguei aqui? O meu nome é Davi. E o senhor? Joana. Eu sou Joana. Muito prazer. Maurício. E assim estão as coisas, Francisco. Para a Editorial Global, não interessa o nosso triunfo. Estão tentando sabotar o nosso sucesso. Alô. Já falei com os advogados. A reunião é amanhã. Sei. Está bem. Olha, você não pode estar para trás. Lembre-se de que quem me trai tem que pagar um preço. Um bom dia, amigo. Tchau. Tudo bem? Desculpe. Foi uma ligação de negócios. Por mim, não se preocupe, Rogério. Faça o que tem que fazer. Eu... Eu estou muito agradecida por você me levar ao teu hotel. Seu inimigo não tem nome, Maurício. Nosso inimigo? A revista também é sua. E ainda não tem nome. Se esconde muito bem atrás desse imenso e poderoso bloco de concreto e de poder. Mas sei que posso com ele, Francisco. Só preciso que você me apoie. Olha, eu quero montar uma gráfica. Controlar nossos próprios canais de distribuição. Eu sei que isso implica uma grande soma de dinheiro, mas o dinheiro se consegue. O banco que cuida de nossas contas pode nos emprestar. Francisco. Meu amigo. Você sabe o que essa revista significa pra mim? É o sonho que meu pai nunca pôde realizar. E agora... É uma realidade. Os mercados internacionais estão interessados na gente. Preciso de você comigo. Sem seu apoio, eu não vou conseguir. Agradeço muito que tenha vindo até minha casa, Ricardo. Não, por favor. Quando você foi no meu consultório, eu te achei tão nervoso que eu pensei que, bom, pelo menos eu te devia isso, né? A tranquilidade de saber que tudo saiu bem. Apesar de não ter sido eu quem fez a inseminação. E quando saberemos que efetivamente a mulher está grávida? Assim que fizermos o primeiro exame de sangue. E se sabe assim, então pouco tempo? Sim, sim, claro. A mudança nos níveis hormonais é de imediato. Eu não sei. Você vai dizer que é infantil da minha parte, mas... Eu agora acho que vai dar certo. Que eu vou ser papai. Bem, então... Vamos brindar por isso. Pelo seu primogênito. Claro. Esse vai ser o quarto do nosso filho. Além do mais, esse é o quarto que fica mais perto do nosso, né? Meu bem, você não acha muito cedo para tomar esse tipo de decisão? Cedo? Estamos há mais de um ano esperando que isso aconteça. Que aconteça o quê, Maurício? Hoje o que fizeram foi uma inseminação. Nós nem sabemos se vai acabar em gravidez. E por que não? Por que não acabar em gravidez? Maurício, o que eu quero é que você não tenha ilusões até que tenhamos certeza. Você quer... Esse filho tanto quanto eu? Quer? Quer? Meu amor, eu sou feliz do seu lado. Com ou sem filhos. Isso você diz agora. Mas espera só até essa criança bagunçar a casa. E tirar o nosso sono à noite. Isso. E isso sim é felicidade, meu amor. Talvez... Você precise de um pouco de tempo para se acostumar à ideia, não é? Não é isso? Não. Não, Maurício. Eu já faço ideia. E deve ser bonito ter um bebê e botar ele nesse quarto com o bercinho. Mas eu não sei isso de ter um bebê sem ficar grávida. E se trouxermos ela para morar aqui em casa? Quem? A mulher? Isso é. E nós acompanhamos durante a gravidez, eu sei lá e... E nada, Maurício. E nada. Outra mulher vivendo nessa casa? Não, Maurício. Nem sonha. Você sabe o que significa trair um amigo? Olha aqui. O negócio é o seguinte. Você me paga e vai embora. O meu preço não inclui essa conversa matinal. Tanto faz. Eu estou falando sozinho. Maurício é... É meu amigo. Desde o colégio. Mas a vida na Europa é... É muito cara. E o Rogério me dá dinheiro o suficiente. Você não faria o mesmo? Trouxemos os papéis para assinar. E o Francisco não chega. Por que não liga de novo? O celular está desligado. Ou sem bateria. Em meia hora vamos em outra firma, em outro lugar. Está bem. Eu pago o que for. Mas isso tem que ser assinado hoje. O que podemos fazer é esperar uma hora. Não mais. Com licença, pai, por favor. Você, eu não sei. Mas eu já estou nervoso. O Francisco nunca foi pontual. Isso já é sabido. Está bom. Mas que assine hoje mesmo. E depois vá com a impontualidade dele para o inferno, se ele quiser. Vai assinar. Vai assinar. O cunhado, Maurício. Adeus, revistinha. Pelo menos não terá a maioria das ações. Lamento que dessa vez vai atingir meu gerro. Mas... Negócios são negócios. E revista que ande livre independente por aí. Temos que quebrá-la. Para depois comprar a preço de banana. Se o Francisco te oferecer a primeira opção de compra, então não tem problema. Com o empréstimo bancário, você resolve isso. Tudo para mim é sempre difícil. O empréstimo que eu tinha falado era para a imprensa. Mas eu vou achar uma maneira. Então, o que te preocupa? Que o Francisco não me ofereça a primeira opção. Apesar de eu ter pedido. O Francisco é seu amigo? Eu sei, mas... Então, o que foi? O Francisco me disse sobre o empréstimo e ainda não se convenceu. Eu não sei, Armando, mas eu acho que... Francisco tem problemas econômicos. Já gastou toda a herança que o pai deixou? Eu não sei, Armando, mas... Mas me preocupa. Eu... Eu não... Eu não quero pensar mal, mas... O que? Se o Francisco nos der as costas nesse momento... Corremos o risco de perder a revista. Silvio! Vem aqui! O que aconteceu? Nada, doutor. É que, como a menina tinha vindo pela primeira vez... O médico que ia checá-la não sentiu a falta dela. E eu apaguei o nome dela do livro de consultas. Eu espero que você não tenha dito nada do que aconteceu ao doutor Monsalve. Claro que não, doutor. Eu sei que vou acabar na rua se o doutor Ricardo Monsalve souber... Que, por engano, inseminamos outra mulher além da Rosa Andrade. Tomara que isso não traga consequências. Ai, doutor, tem o nome dessa menina gravado na minha cabeça. Joana Pérez. A coitada nunca vai saber que o senhor inseminou ela por engano. E justamente com o material do senhor Maurício Della Vega. Olha só. Calma, calma. Você está com os filmes? Eu tenho alguns filmes aqui. Se você quiser usar, eles estão aqui, tá bom? Ai, ótimo, legal. E tem outra coisa. Cuidado com a máquina. Você sabe que é sensível e o motor pode ficar empirrado. Como assim, empirrado? Olha, fazendo tuc-tuc-tuc-tuc, tirando fotos seguidas? Oh, Joana, com quem vai pra esse lugar? Só assim, amanhã é um trabalho. É, mas um trabalho longe daqui, não é aqui no bairro. Não é a mesma coisa do que quando te contratam aqui, onde todo mundo se conhece. Mãe, não tem problema, é um trabalho sério. Eu não vou ficar no meio da rua tirando foto das pessoas. O que é isso, por favor? É na casa do presidente da revista. Ficou lindíssimo, não é, Tânia? Sim, senhora Carlota. Ficou tudo espetacular. Vai ser um sucesso. Ah, meu amor. Está tudo bem aqui? Isso. Os convidados já vão chegar. Gostou? Ah, tá ok. Eu te adoro. Ah, eu estou falando da decoração, meu bem. Perfeita. E eu acho que você já falou com a esposa do Francisco. Falei, por quê? É que eu tentei falar com ele hoje e não consegui achá-lo. Espero que venha uma festa hoje. Bom, a Desiree me disse que vinha, que viria. Já arrumou um substituto? Não sei o porquê do presente. Mas bem que gostei. Você está iludindo o velho. O que ele não sabe ainda é que quando tocar a sua pele o calor que se sente que queima os dedos não é paixão, mas gelo. Acho que vou ter que ir sozinha à casa da Carlota. Não. Decidi que nós vamos juntos. Hoje à noite eu vou tirar a máscara do Rogério Vivas na frente do Maurício. Olá. E aí, Maurício? Tudo bem? Somos os primeiros a chegar? Oi, Maurício. Enriqueta, viram se já chegaram as seguranças que eu contratei? Não, eu não vi ninguém. Bom, eu vou sair um momento. Com licença, um segundo. Vamos, eu te acompanho. Eu espero no jardim. Ok. Ui, já chegaram os homens? Bom, deve estar por chegar, mas não se preocupe, senhor. Eu espero que sim, vem muita gente e eu quero segurança. está bem, senhor Telapega. Ah, Petusa, já chegamos. Ah! Gente, cuidado, que eu estou sem freio, Petusa. Ei, cuidado, cuidado, senhor. Ah, cuidado, cuidado. cuidado, eu estou sem freio. Ai, não. Ai, não, 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 não. Você? É, é, eu sou a fotógrafa da festa. Vê. Tudo bem? Ai, 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 acho que está, acho que está. Olha só o que você fez. Cuidado, olha por onde anda. Se não fosse pelos obstáculos, você ia parar dentro da casa. Perdão, 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 eu estou morrendo de vergonha, desculpa. Posso saber o que aconteceu? É que a moto ficou sem freio e... Ah, pelo menos ela está inteira, né? É bom, com a moto não houve nada, mas aqui está tudo destruído. José, por favor, vai, vai, vai. A chave, por favor. Sim, senhor. Ai, meu Deus, que vergonha. A gente não se conhece? Você é quem? E o que faz na minha casa? Sua casa? É, 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 você é Maurício de la Vega? Sim, mas de onde você me conhece? Não, 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 é, eu te conheço, não, te conheço só de nome, quer dizer, é, enfim, acontece que eu sou a fotógrafa que contrataram para a sua festa. Como é que é o negócio? O fotógrafo é o Matin. Não, não, acontece que há um engano, sabe? O que que houve aqui? Ah, o problema é que parece que o Matin ficou doente. Doente? Mas o que é isso? Calma, fique tranquila, Carlota. Olha, olha, me desculpa, eu estou com uma vergonha terrível, quer dizer, é, eu vou tirar a moto daqui, tá bom? Eu tenho que tirar a moto daqui, vocês podem me ajudar, por favor? Maurício, Maurício, quem é essa garota da moto? Carlota, eu acho que é a fotógrafa que contrataram, não sei. Como? Essa garotinha que vai tirar as fotos? Carlota, José, por favor, conserta isso o mais rápido possível, sim? Olha, olha a bagunça. Ah, mando, não deixa ela entrar ainda, tá? Tudo bem. Me diz uma coisa, como é que te contrataram para tirar as fotos do aniversário? Ah, é, olha só, eu trouxe as minhas coisinhas, minha máquina, minhas bugigangas, tudo certo. Quem te contratou? Senhor, um momentinho, você acha que eu estou inventando que me contrataram? Se não está inventando, eu não vejo razão para não me dar o nome da pessoa que te contratou. Shhh, peraí, você acha que eu tenho cara de quê? O que é que está havendo? Nada, a moça é que está um pouquinho alterada. E como que eu não vou ficar alterada? Esse senhor aqui está botando em dúvida que me contrataram para tirar as fotos da festa. Não, não, eu só perguntei quem te contratou. Ih, mole, agora tu vê, se está perguntando é porque está duvidando. Quem te contratou? É, foi a Brand e o Lassie. A Brand? É, a Brand, porque o bendito Martin, aquele famoso Martin, sei lá, o tal de Martin, bom, não sei, ele ficou doente, teve não sei o quê, ficou assim, ficou assado, bom, então ela teve que procurar um substituto. Não, tinha que ser a Brand mesmo. Como que tinha que ser a Brand? Por quê? Armando, por favor, eu resolvo isso. Caramba, esse senhor é bem grossinho, hein? Fala sério, é chatinho pra caraca. Acho que começamos mal. Vamos tentar ser um pouco mais razoáveis. Eu esqueço o estrago que você fez na entrada, o arranjo que você destruiu e você esquece as palavras do Armando. Você acha que podemos tentar? Armando, o que aconteceu com a Carlota? Ela passou aqui tão nervosa. Enriqueta, me conta essa história de fotógrafo doente. Do que você está falando? O que houve com o Martin, o fotógrafo que sempre cobre os eventos da revista. Ele disse que estava doente, que não podia vir, que está com febre alta e pediu desculpas. Então é verdade. Mas não se preocupe. Eu já falei com a Brand, ela vai trazer um fotógrafo substituto. Daqui a pouco chega o outro. Outro? Outra que é justamente o motivo do mal-estar da Carlota. Não entendi. Kika, meu amor, é melhor você sentar porque o que eu vou dizer não vai te agradar. Você é muito novinha. Que experiência tem? Quer saber? Eu comecei a usar esta máquina quando eu tinha cinco anos. Fala sério, por favor. Não, eu estou falando sério. Você acha que eu estou brincando? É sério. O meu tio é fotógrafo e ele me ensinou a usar essa câmera quando eu era assim, bem pequenininha. Desse tamaninho assim, pequenininha. Olha, se eu fosse você, pagava para ver a experiência que eu tenho. Claro, claro. Olha, eu brincava muitíssimo com aviões, desde que eu era bem pequenininho. Bastante. Eu voava muitas vezes neles, mas não prova nada que eu sei pilotar. Mas eu sei pilotar muito bem a minha máquina. Já fiz fotos de casamento, de batizado e tudo. Casamento e batizado? É, entre outras coisas. E eu vou te dizer que as minhas fotos são bem bonitinhas. São mesmo. Olha, olha. Qual é o seu nome? Meu nome artístico? Ah, ainda tem nome artístico. Ah, Sol. 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 É, olha. Esse Sol que está aqui, também tem um outro aqui, uma tatuagem, que é um Sol. Muito bem, Sol. Já que você está aqui e eu não tenho fotógrafo, vamos tentar resolver isso da melhor maneira, está bem? Ah, claro. Tudo bem. Muito bem. Então você vai prestar atenção e vai fazer exatamente o que eu vou dizer. Fazer o quê? Shhh. Escuta bem o que eu vou te dizer para não cometer nenhum erro. Shhh, shhh. Espera aí. Você me disse... Shhh. Eu preciso que você preste atenção. Não, é que nunca na minha vida ninguém me disse... Shhh. Bom, eu não sei. Se não te disseram, é porque ou você não prestou atenção ou porque é impossível ficar quieta, não? Ah, meu Deus. Isso deve ser verdade. Olha, olha aqui. É, senhor de la Vega. Eu nunca na vida tive pai. E parece que agora eu arrumei um, né? Olha, eu não tenho tempo a perder. Me diga se está disposta a fazer o trabalho para o qual te contrataram. Mas é claro que eu quero fazer o trabalho pelo qual me contrataram. Claro que eu quero. Por que você acha que eu estou aqui? Olha, eu não tenho culpa da moto ter ficado sem freio. E novamente, de novo, uma vez mais, eu te peço desculpas pelo acidente. Não foi minha culpa. Vamos fazer uma coisa, tá? Você me diz aí quanto sai isso e eu pago. Ah, você paga? Claro. E eu ia ter que trabalhar muito como fotógrafa para apagar todo o estrago que você fez. Ai, eu mereço. É, além do mais, eu acho que isso para você é um hobby mais do que um trabalho. Vem cá, você está me chamando de amadora? Eu, ah, você acredita que eu realmente não quero discutir com você? Ai, meu Deus, se não quer, então por que? Por que você me subestima se nem me conhece? Bom, é que essa festa é muito importante para mim, para a revista, e eu preciso que tudo saia bem. Pois, da minha parte, Sr. De La Vega, eu também quero que seja assim. Quer saber? Eu não vim aqui porque eu não tinha nada para fazer, para perder o meu tempo e fazer você perder o seu. Não vim mesmo. Eu vim para cá porque eu me sinto suficientemente segura para fazer o meu trabalho. Vamos fazer um acordo? Se você ficar dizendo a festa inteira como eu devo tirar as minhas fotos, então eu pego a minha motinha, conserto como eu puder e vou para a minha casa. Por outro lado, se quiser confiar nesta humilde servente, em tudo que ela sabe fazer, aí estarei disposta a fazer o trabalho pelo qual fui contratada. Que tal? Na verdade, eu estou em posição de desvantagem. Preciso de um fotógrafo, já é tarde demais para chamar outro. Então eu posso fazer o meu trabalho em paz? Eu vou ficar te vigiando, hein? Tá, mas eu recomendo que não fique olhando muito para a câmera, você sabe, para a lente da câmera, porque não vai sair muito natural. Bom, eu não sei se você entendeu o que eu disse. Vamos. José, José, por favor, ajude essa moça com todas essas coisas e as coloque, por favor, em um lugar bem seguro. Ai, esse homem deve ser o Robocop em pessoa. A qualquer momento vai se plugar na parede para se recarregar e alinhar a sua artilharia contra mim. Não quero você dando voltas pela casa. Você só tira fotos na parte do jardim designada para a festa. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Vamos. Não, não, espera um pouquinho aí. É que por causa do choque, você sabe, né? Eu fiquei assim meio despenteada. Será que pode me prestar o banheiro para eu me arrumar? Por ali. Valeu, hein? E aí, Maurício? Cheguei muito tarde? Hã? Tô aqui. Tô aqui. Gente, gente, oi. Fiquei um tempo te seguindo, sabe? Para ter certeza de que você não é um produto da minha imaginação. Sabe, a luz do seu sol me destombra. Você é bem direto, né? Mais ou menos. O que significa esse sol para você? Significa uma coisa muito importante para mim, mas eu não vou te dizer. Não, 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 vem cá, vem. Vamos dançar, tá legal? Não, não, olha, eu não posso, eu não posso. Não, 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 vamos dançar e pronto. Não, 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 eu não posso, eu não tô aqui como convidada. Escuta, escuta, é só uma música, não vou fazer nada, é só um pouquinho, só um pouquinho. Joana, você pode me explicar exatamente o que foi que aconteceu? Porque eu acabei de chegar e minha chefe não me matou por puro milagre. Olha, eu vou te explicar, mas não fica brava comigo, eu fiz tudinho o que você me disse. Tudinho, tudinho. Olha, eu saí cedo da minha casa para chegar cedo aqui, segui todas as suas instruções, o endereço cheguei direitinho. E quando eu ia entrar na casa, assim, assim, certinho, a Pituza perdeu o freio. Não. É, ela ficou sem freio, eu vou confessar uma coisa. Eu me vi estatelada na porta principal, em toda a entrada, então você já sabe, né, eu de rabo de olho, toda nervosa e tal, vi um monte de flores e aí, eu vou te contar, aí eu pisei no freio, você sabe que a Pituza é difícil de frear? Ah, então é verdade. Foi você que fez esse desastre na entrada? É que foi um acidente, olha, me desculpa, foi um acidente. Ah, não, Joana, mas você tá bem, não se machucou, tá legal, inteira, hein? Não, não, eu tô legal, olha só, eu tô legal, eu tô muito bem, eu não tenho nenhum arranhão, a Pituza também tá legal, se comportou muito bem, ela se comportou muito bem. Que azar o seu, hein, Joana, francamente. Não, meu amor, e não foi só isso. Depois de você não sabe, chegou o seu chefe com o amigo dele, como é que você chama mesmo, hein? Qual? Ah, é aquele branquinho de olhos claros, de cavanhaque. Ah, Armando, Armando. Esse aí, eles não acreditaram que eu tinha sido contratada como fotógrafa pra Bendita Festa. Ah, não, a Henriqueta chegou e me disse, como você pôde contratar essa menina para substituir o Martim? Caramba, e por pouco não me expulsaram da casa, porque você sabe como é que eu sou, não tenho papar na língua, eu fui na cara dele e disse assim, não, porque eu sou capaz, porque isso, porque aquilo, papapá, por aí eu fui. Ah, pois fez bem, eu também já expliquei a minha chefe, meu amor, que você não era nenhuma improvisada, que é tão boa fotógrafa que ganhou uma bolsa para o exterior. Hum, desculpa, Brand, desculpa. Ah, não, Joaninha, me desculpa você. Eu nunca imaginei que eu ia se comportar assim com você, logo o pessoal do trabalho. Bom, claro, menos o Davi, né, que imagino que quando te viu ficou maluco. Ai, Brand, eu vou te dizer uma coisa. Aham. Aqui, honestamente, eu inventei um novo nome para o dono da sua revista. E qual é? O chefe tóxico. Acho que veio todo mundo do jornal. Parabéns. Todos menos quem eu mais preciso ver. Ah, é? E quem é? Francisco. Não viu ele chegar? Não, pior que não. Maurício, Maurício, uma pergunta. Bom, desculpa a curiosidade. O problema é que eu queria saber de onde você tirou a garota que está tirando as fotos da festa. O Martin ficou doente e a Brand não teve ideia melhor do que contratá-la como substituta. Ah, então você deve um grande favor a Brand. Eu? Eu acho que não. Em todo caso, eu acho que você deve. Não, é que essa garota é mesmo uma tremenda fotógrafa. De onde a conhece? É que se nota. Tá na cara, se nota. Claro, e sabia que até nome artístico ela tem? Sol. Com licença, Davi. Tá tudo bem. Francisco. Maurício. Tudo bem? Pensei que não viessem. Oi, tudo bem? Ah, há quanto tempo, Desi. Preciso falar com você a sós. Vamos ao meu escritório, tá bem? Desculpa fazê-lo esperar. Mas quando se é anfitrião, sempre tem alguém para atender. E foi, Francisco. Você chegou da Europa realmente mudado. O problema é que eu sou um traidor. Ou estive a ponto de ser um. O que está falando? Eu não entendo. A verdade? Estou dizendo a verdade. Estive a ponto de ficar contra você, mas aí eu não pude. Não pude ficar. Mas como assim? Há coisas que você não sabe. Coisas que eu quero falar. E acho que chegou o momento de você saber de tudo. Perdão. Interrompo. Pode ficar, Rogério. Escuta você também o que eu tenho a dizer ao Maurício? Eu decidi. Vou abrir os olhos do Maurício. Tem mais whisky? É verdade. Eu sempre fui um covarde. Mas agora eu vou me dar valor. E eu, Maurício? Seu amigo? Desde a infância? Eu ia te trair. Você ia perder a revista. Há que tanto esforço você dedicou e... Maurício? Meu bem, eu estava te procurando. E você aqui. Vamos. Agora eu não posso. Como não pode? Meu bem, seja o que for que estavam falando, pode esperar. O ministro chegou e pergunta por você. Vamos. Já volto. Bem, Francisco. Você quis mudar as regras do jogo? Eu não gosto desse jogo. Eu não vou trair um amigo meu. Acho que este não é o lugar para falarmos sobre isso. Eu não vou sair dessa casa com você. Tem medo de quê? Eu não disse para sair da casa. Disse para sair... Daqui. E acredite, Francisco. Acredite. Convém que você e eu saiamos para conversar. Mas fora daqui. Sozinhos. Você e eu. Negócios, Francisco. Negócios. Disso é que se trata. Isso para mim é traição. Ao meu melhor amigo. Ao marido da sua filha. Eu devia ter te mandado para o inferno quando me meti nesse negócio sujo. Mas não mandou. Porque você gosta muito de dinheiro. Porque te convém manter o seu nível de vida. O iatezinho no Mediterrâneo. Os cassinos. Por isso, você é capaz do que quer que seja. Porque você é igualmente... Isso é mentira? Claro que não é mentira. E agora você vem com esse ataquezinho de honestidade. Quando alguém quer o melhor, tem que lutar por isso. Não parar diante das coisas. E se tem que tirar o seu melhor amigo do jogo, você tira e ponto. Mas você tem medo. E agora está aqui como um menino arrependido. Cala a boca. Eu sei reconhecer os meus erros. Você não. Você não se detém diante de nada. Quando quero uma coisa, eu consigo. Pelo preço que for. Também quero a Desiree. Foi por isso que você mandou as flores e os sapatos? Você é muito previsível. E quer saber? Você não é ninguém, apesar de todo o seu dinheiro. Pode conseguir milhoas de Desirees. Ansiosas para que você lhes encha os dedos de joias. Pode roubar meio mundo. Mas não vai conseguir. Que eu traia o Maurício. Ou você está do meu lado. Ou simplesmente você não existe. Agora saiu daqui que eu vou acender. Cuidado, cuidado, gente. Menos mal que com o choque não quebrou nada. Senão, como é que ela explicava o professor Baís? Não, é melhor eu ficar calma. Vou voltar para a festa para tirar minhas fotos. Porque foi isso que o chefe tóxico me pediu. Não vai ficar dando voltas pela casa. O que é que é isso? O que foi isso? Mas sei lá, eu vou lá ver. O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não, 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 não! Puxa, mas será possível que você não pode viver sem bater por aí? Você ouviu? O que? Fogo de artifício? Não, você tem que vir comigo agora. A CIDADE NO BRASIL Sim, senhor Uma mancha de sangue? Mas você tem noção do disparate que está dizendo? Não, 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 peraí, peraí, eu não estou dizendo nenhum disparate Olha, eu escutei um tiro seco e depois vários tiros e depois eu vi a mancha de sangue Bom, será que você não estava bebendo? Olha aqui, ô chefinho, não me falta com respeito Eu não estava bebendo, nem estou drogada Então, por favor, vamos que você tem que ver o que eu vi Bom, então, vamos lá ver Anda, anda logo, se mexe Obrigada pela presença Obrigada Obrigada Essa festa está excelente, meu amor Você é uma grande anfitriã Obrigada, papai Mas eu acho que alguma coisa não vai bem O meu Maurício está estranho Estranho como? Estranho, não sei, dependente do Francisco Você sabe o que há entre eles? Não Coisa de trabalho, imagino Nada para se preocupar O que? Aqui onde? Aqui Aqui não tem nada Aqui, aqui tinha uma mancha de sangue e também tinha um negócio aí quebrado, eu não sei o que era Ah, peraí, o que eu vejo aqui é achar uma olhada Não, eu estou falando sério, o que eu vi não era água É, não era água, eu sei o que eu vi Tinha uma coisa quebrada também Com licença Não, não, peraí, peraí, só um pouquinho Peraí, peraí, peraí Calma Ah, achei Olha, está aqui Olha só, olha Viu, foi isso que quebrou Eu não sei se era um jarro, um prato, eu não sei o que era Eu não entendo qual é o seu interesse Me fazer passar por um mau momento E inventar semelhante história A verdade, senhorita, é que eu não quero perder tempo tentando entender Se houve um acidente e tropeçaram no jarro Era muito mais simples de admitir do que inventar semelhante história Não acredita em mim? Se já tirou as fotos necessárias, já pode ir Não, eu não posso ir porque a minha moto perdeu o freio e eu não tenho como sair daqui Então peça que mandem um táxi E a moto pode ficar aqui esta noite Eu sei que eu vi, eu sei, eu não estou ficando louca Isso que estava aqui era sangue Quer saber? Eu vou embora para minha casa Fui Vem cá, cadê o Francisco? Está vendo, papai? Eu não falei que a única preocupação dele hoje é o Francisco? Olha, Maurício, o que está havendo? Nada, Carlota, é que deixamos uma conversa pendente O Francisco é um homem muito informal Eu até me atreveria a dizer que ele não é nada sério Ele estava com você, Rogério, você sabe onde ele está? Não, ele quis ir para o jardim tomar um ar e estava meio alterado Podem me dizer o que está havendo, por favor? Não sei, não sei Ele me deixou com o copo na mão Eu diria, Maurício, que o Francisco tem uma personalidade estranha Vou procurá-lo Maurício Viu? Eu não falei? A única preocupação do meu marido é o Francisco Joana, que história é essa de ir embora, hein? Eu vou embora, Brande, eu vou embora O que você quer? A única coisa que eu não sei é como eu vou conseguir um táxi Nesse lugar que eu não conheço Não, 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 Joana, espera aí Você não pode ir embora assim, olha, a festa ainda não acabou Mas eu vou Não, 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 realmente eu não te entendo O que você quer, Joana? Dá razão a todos que disseram que você não podia fazer esse trabalho? É, talvez eu não possa, Brande, talvez tenha razão Eu não posso Não, 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 eu não te entendo, Joana, definitivamente Brande, desde que eu cheguei aqui Até agora, meu bem, eu só me dei mal Tudo saiu errado, então por favor, deixa eu ir embora Ai, Joana, mas agora o que foi? Porque eu não vi mais ninguém se meter com você Eu te vi por aí, bem tranquila, tirando as suas fotos Ai, amiga, eu sei que ficaram lindas, fica tranquila Brande, eu quero ir, eu tô me sentindo mal Eu quero ir Estive a ponto de ficar contra você, mas eu não pude Há coisas que você não sabe Coisas que eu quero falar E acho que chegou o momento de você saber de tudo Onde você se meteu, Francisco? Seu marido também desapareceu Você não sabe onde ele está Chegamos juntos e aí ele desapareceu, Carlota Me deixou sozinha a noite toda É, eu percebi, acho que os dois têm um problema de trabalho Você não sabe nada disso? De trabalho eu não sei Mas o que eu sei é que Francisco e eu temos problemas Problemas? De que tipo? Sérios Ah, amiga, todos os casais têm problemas, não esquenta, isso se ajeita Com a gente não tem jeito, Carlota O Francisco O Francisco quer se divorciar de mim Quê? Ai, eu não acredito porque não me disse nada Ah, você estava tão angustiada com isso da inseminação artificial Não, 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 você sabe que eu sou sua amiga querida Devia ter me dito Nossa, um divórcio, puxa vida E isso não é o pior, Carlota O pior é que, como nós nos casamos com separação de bens Vai me desamparar Carlota não sabe como eu me sinto mal Meu Deus, sou um homem de sorte Ainda é noite e pra mim já saiu o sol Ei, espera, o que foi, o que foi que aconteceu? Eu estou indo Mas aonde? Se a festa ainda não terminou e que eu saiba O fotógrafo foi o último a sair, né? É, querido, mas euzinha vou embora Ei, espera, espera, calma, calma, fica calma O que aconteceu? Você me faz um favor? Sim, claro, fala qualquer coisa Você pode me dar o telefone de uma companhia de táxi pra eu poder ir pra minha casa? Táxi? É, porque a minha moto perdeu os freios e agora eu não posso ir pra casa Você pode chamar um táxi? Quer saber, eu vou fazer melhor do que ligar pra companhia de táxi Eu te levo pra casa, tá bom? Não, sério mesmo, não precisa, Davi Ei, me escuta Deixa eu te levar Deixa eu te levar, por favor Ok? Vem cá Eu te ajudo Você me indica qual é o caminho E é só isso Confirme Vamos Meu amor, o que aconteceu com a moto? Ei, mãe, é uma longa história Depois eu te conto, tá legal? Oi Oi Toma Mas Joana? É... Boa noite Esse é o Davi Mãe, tio, Davi Oi, muito prazer Eu sou a Ana Maria, a mãe dela Ah, já sei de onde você herdou toda essa sua beleza, Joana Ah, obrigada Olha, esse é o Manuel, meu irmão E aí, beleza? Ah, sim, claro O famoso tio, ela fala muito de você É sério isso? É, não sabe brincar, só dá brincadeira É, Davi Obrigada Obrigada por me trazer Não, não tem problema Não tem problema Não tem problema Quando quiser Disponha É Ô, Joana Você não vai convidar o rapaz? Hein? É, não, não, não Não se preocupe O problema é que ela ficou a noite toda trabalhando E ela deve estar muito cansada Ah É bom, é melhor eu ir É, obrigada Tá bom Viu, mãe? É, é, eu Eu posso te ligar, Joana? É, é, pode, pode Claro Valeu Bom, foi um prazer Boa noite pra todos Tenha uma boa noite Olha, muito obrigada, viu? Por trazer a Joana em casa Que isso, não é de quê? E foi? Ah, tá Cara legal E aí, mexe com isso, não Fala baixo, garota Para de falar como se essa moça estivesse grávida Temos que pensar que não Tá me entendendo? Olha, ela não está grávida Não aconteceu nada Nem vai acontecer Michelena Até que enfim lhe encontrei Com licença Claro, claro, Carmen E o que houve, Ricardo? O quê? Estava me procurando Sim, sim Mas para quê? É que eu ainda não pude lhe agradecer Pela inseminação Ah, não foi nada, nada Não foi nada Claro que foi Te devo essa Que isso, tudo bem? Muito obrigado Meu amorzinho, bom dia pra você E traz as fotos, tá? Eu tô louca pra ver Se bem que sendo daquela garota Não sei não Lembre-se que é muito provável Que ela venha buscar a moto hoje Ah, você tá falando Daquela peça de antiquário É um milagre, Landar Antes de ir pro escritório Vou atrás do Francisco No hotel? É Ah, e se ele não passou a noite com a mulher? Pelo menos eu tento Eu tenho que falar com o Francisco Apesar dos problemas pessoais dele A revista está em jogo Maurício, você não me contou nada O que que tá vendo? Outra, outra hora Eu, eu conto pra você, tá? Tá Tchau Francisco Onde você está? Ah, não faz isso não Você tá maluco Tá nervosa por quê? Me assustou, cara Ainda tá aí analisando essa foto Ai, Tite Mas me diz Isso não parece estranho, hein? Que eu tenha visto isso Sem querer E tenha tirado a foto E além do mais Quando eu cheguei Tava tudo assim Com água Tudo limpo Ah, fala sério Eu não sei Hoje de manhã eu saí cedo Pra comprar o jornal Saiu alguma coisa? Não, não saiu nada Saiu uma matéria da festa de aniversário Mas sobre mortos e crimes Nada a ver E tem mais Se tivesse saído alguma coisa Eu sei que na primeira página Ia aparecer Ai, caramba Ninguém merece Então será que você pode me explicar O que que é isso? Não, olha Quer saber? Você e eu não temos certeza De que isso aí é sangue Não Então se você quer saber a verdade O que eu penso Por favor, não se meta nesse assunto E pronto Poxa, sabe o que que é, Tite? É que esse senhor O chefe da revista Ah, esse cara me tratou tão mal Me tratou como se eu tivesse louca E pra mim seria um grande prazer Mostrar isso pra ele E dizer que eu tinha razão Entendeu? Dá só uma olhada nisso, espia O que foi, amiga? Como foi ontem à noite? Ah, não me leve a mão não, Lilipo Eu não tô com a menor vontade de contar Pois é Ei, o que foi, menina? Que cara é essa? Cara, me dei mal com a prova Alô? Oi, Joana É a Brandy? É Poxa, Joana Você tá brava comigo por ter feito você ir na casa do dono da revista? Não, eu não tô brava contigo, Brandy Não tô brava contigo Você não teve culpa Ai, que bom, amiga Porque você sabe que eu fiz isso por você Bom, pra te ajudar a juntar a graninha que você precisa pra viagem Eu sei, Brandy, eu sei Olha só E por falar em graninha e em todas essas coisas Já pode pegar o seu cheque, viu? Mas quem tem que buscar é você E você sabe o que trazer Precisam das fotos? Sim, e já estão prontas? Estão sim Eu vou levar quando sair da aula Perfeito A gente se vê, Joana Tchau Tchau, Brandy Tudo bem, Joana Você vai ou não vai me contar o que aconteceu ontem à noite? Ai, não sei, Lily Foi tudo tão estranho Tão vergonhoso Ai, saiu tudo errado Eu não gostei, sabe? Tá lendo mais aquele Aquele dono da revista O senhor, o O tóxico, o chefe O quê? É, meu amor O chefe tóxico Porque esse foi o único adjetivo qualificativo Que eu consegui dar pra esse homem Não, não, amiga Então o cara te pareceu péssimo Não sei, Lily Não sei Desde que eu conheci esse cara Tem tudo dado errado É como se Maurício Della Vega Tivesse aparecido no meu caminho Só pra destruir a minha vida Que estranho Aqui não tem ninguém Senhorita Pois não Com licença Você não viu o senhor que está hospedado nesse quarto? Não Ah, quem ouviu foi a senhora Acabou de descer Tá bom, obrigado De nada Sim, senhora O seu marido ligou e deixou essa mensagem Obrigada Deserrer, eu passei no seu quarto O que foi, Deserrer? Cadê o Francisco? O Francisco Me abandonou Ele foi Ele foi pra Europa Me abandonou, Maurício Foi embora Boa tarde Boa tarde, posso ajudar? É que eu quero falar com a Brandy e o Lessy Ela trabalha aqui Sobre o quê? É que eu fiquei de trazer as fotos do aniversário da revista Ah, sim, estão te esperando Entre Sabe onde fica a Brandy? Ah, não É que é a primeira vez que eu venho Bom, não está perdendo nada de qualquer forma Olha, entra por essa porta que você vai ver vários setores de trabalho O da Brandy é o que está cheio de fotos de artistas de televisão É, dá até pra imaginar Valeu, hein? Tá bom Eu não consigo acreditar É que parece uma coisa de louco De alguém fora de si Francisco não é assim Bom, Maurício, você sempre disse que Francisco sempre foi bastante imprevisível Até irresponsável Sim, mas não a esse extremo Ok, espera Mas pra onde ele foi? Supostamente à Europa Pelo menos é o que diz no bilhete que deixou para a esposa Bom, mas se ele foi pra Europa, não vai ser difícil encontrá-lo? Esse é o problema Mas o mais estranho É que ele foi e disse pra não procurarem Porque não vão achá-lo em nenhum lugar Espere aí pra você não procurar? Eu não A esposa Mas é a mesma coisa, Davi Se ela não encontrá-lo, muito menos a gente E o que houve com a venda das ações? Agora ficou tudo muito mais claro Eu tenho certeza de que o Francisco já tinha tudo pronto E que eu não teria a primeira opção de compra Mas você acha que o Francisco já vendeu as ações? Eu não sei, eu não sei o que pensar Ontem à noite, quando ele chegou lá em casa Bom, ele pediu pra gente conversar E quando chegamos no escritório Ele começou a falar e dizer que não queria me trair Que ia me dizer a verdade Malandro, né? Bom, no meio disso tudo Chegou o ministro das comunicações Eu tive que sair pra atendê-lo E quando eu voltei Ele não estava mais Desapareceu a noite toda Não vamos perder a cabeça, rapazes Se Francisco tivesse vendido as ações Hoje mesmo, a gente ia saber Entra Oi, desculpe interromper, seu Maurício Sim, o que foi? Bom, é que como o senhor me pediu pra avisar Quando a minha amiga A das fotos da festa chegasse Chegou, meu sol Mande ela vir pra cá Meu sol, cuidado com o eclipse Não, não, não Espera aí, espera aí Vai devagar, pega leve Não mexa com ela não, tá legal? Rapazes, por favor Quando a garota entrar Me deixem a sós com ela, sim? É, Maurício Não seja tão duro, tá? Mesmo se a foto não for como você quer Não sei, dá uma chance Uma oportunidade pra ela, tá legal? O dia que eu precisar Que você dirige a revista por mim E eu te aviso, tá bom, Dan? Oi Oi Entra, pode entrar Obrigada Tudo bem? Oi Bom, então tudo bem Vamos É, vamos A gente se vê, né? Claro, claro E aí, trouxe as fotos? Trouxe Sim Com licença, o doutor Ricardo Monsalves está na linha Posso passar? Ah, agora mesmo Pode abrir a garrafa de champanhe Agora O exame deu positivo A mulher está grávida Você vai ser papai Obrigado Obrigado por me avisar e... Obrigado por tudo, amigo Meus parabéns Como? Disseram que você vai... Vai ser pai Meus parabéns Ah, foi... Foi isso que disseram Ué, se disseram Então é porque vai ser assim, né? Obrigado Saber disso pra mim é... É muito especial Ah, eu imagino, claro Ter um filho deve ser muito especial É... Bom, você é muito novinha ainda Mas sim Em algum momento Você vai sentir essa necessidade De... De ter um filho Eu não sei se é... Se é uma coisa biológica Ou espiritual Mas... Ter um filho pra mim Se tornou... O meu desejo mais profundo Que lindo O quê? E isso que você disse O que sente Quem dera se todos os pais sentissem isso pelos filhos Com licença, deixa eu ver Eu posso ver? Então, vai me mostrar as fotos? Ah, é... Ah, foi mal, foi mal O problema é que eu... Eu tenho uma foto aqui que... Que bom, é minha e... E não é do aniversário Da revista Ah, tá Você não quer que eu veja, não é? Tudo bem Não, não, não Eu não quero Desculpa, tá? Deve ser alguma foto ousada Porque você fez questão de que... De que eu não visse Eu estou surpreso Como assim? Se eu mesmo não tivesse visto você tirando as fotos Eu não ia crer que essas fotos são suas E por que não? Porque são muito profissionais Ah, e eu não tenho pinta de profissional Bom, pra começar você é muito jovem Olha aqui, ô senhor Della Vega Não conhece o ditado que diz que não se pode julgar as pessoas pelas aparências? Que garotinha chata Tava demorando O chefe tóxico tinha que botar as garrinhas de fora Acho que essa é a melhor foto que já tiraram da minha esposa Obrigada pela parte que me toca Bom Tenho que admitir que o seu tio te ensinou bem Se eu não me engano, você disse que o seu tio é quem te ensinou a tirar fotos, né? É, foi isso mesmo, meu tio Bom, Deus, parabéns a ele Lógico Embora de nada sirva um mestre se o aluno não tiver talento Ai, olha, quer saber, chafinho Eu deixei aí os negativos das fotos E qualquer coisa, se quiser, pode copiar Então, aí Posso te chamar pra um trabalho final? Você me chamaria pra tirar mais fotos? Claro, claro que sim Eu gostei do seu trabalho Obrigada Mas é que, é que daqui a alguns dias eu vou, eu vou embora do país Mesmo? É, é que eu ganhei uma bolsa pra estudar fotografia na Universidade de Los Angeles Caramba, mas que bom Meus parabéns então, Sol Valeu Sol, esse é o nome que você disse? É, meu nome é artístico É, Sol É isso Sim Senhor Maurício, a sua esposa está na linha Ah, é Obrigado, Inês Sorte Tá Tchau Ai, não sei, Brandt Tô me sentindo meio culpada Porque eu tô tão feliz com a viagem Com a bolsa Que Fico meio assim, de deixar a minha família sozinha Ah, Joana, deixa de ser boba A sua família vai estar te esperando feliz, orgulhosa É, mas Tudo que eu queria era voltar e Ah, e ver minha mãe feliz com o homem que ela goste Que ela e E a minha avó não briguem mais Que fiquem sossegadas E que meu tio Manuel aplique todos os conselhos que ele dá nele mesmo Bom, nunca se sabe Joana, você vai ficar lá por dois anos, não é verdade? E as coisas podem mudar Ai, meu Deus Bom, eu tenho que ir Se cuida E aí, o que é isso? Você vai embora sem se despedir de mim? É, mas é que tá tarde, Davi Sério mesmo E que tal a gente tomar um suco de laranja Aqui mesmo? Não, 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 valeu Mas tá muito tarde E então o que tal um cafezinho? Aqui mesmo? É... Açúcar Tá, pode ser Pode ser Tá bom, tá bom Ok Deve ser bem legal trabalhar num lugar assim Onde o ambiente é agradável Onde tudo é bonito, né? Eu gostaria muito, quando eu voltar de viagem Lá de Los Angeles De poder trabalhar num lugar assim Seria... Seria 10 É sim, claro Aliás, o que o Maurício disse das fotos? E ele até já me pagou Então eu acho que ele gostou das fotos, né? É Eu quero te ver de novo Se você quiser, eu te busco hoje à noite, amanhã Não, 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 peraí, peraí Não, 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 escuta Eu gosto de você Maurício, antes de mais nada Eu quero que você saiba Que eu nunca estive de acordo Que essa garota se encarregasse das fotos É... É muito estranho o que aconteceu com essa garota É que se eu fosse supersticioso Eu diria que houve uma combinação estranha De, sei lá, astros, estrelas Isso é o que chamam de azar, meu caro É que... Essa garota... Sol Aquela amadora Enriqueta Relaxa, estão ótimas É sério? Excelentes Mas além... Além das fotos A primeira vez que eu a vi Foi lá no trânsito Depois ela se estatelou na minha casa com a moto Depois vem a ser a excelente fotógrafa Apesar das aparências É sério Eu gosto de você Ai, peraí, peraí Rapidinho, Davi É... Você é super legal Você é muito simpático Muito maneiro E tem mais Você é muito diferente dos rapazes Que estudam comigo no colégio Não, não, não Menos, menos É... É que acontece que... Eu não quero sair com você Eu não quero sair com você Nem com ninguém Sabe qual é o problema, Davi? É que eu tenho... Tenho planos bem traçados na minha vida Muito importantes e... E... Nesses planos você não está Isso dói Dói muito Ah, foi mal aí Desculpa É sério Mas é que eu prefiro ser honesta Pelo fato de eu gostar de você Por quê? Nem você, nem ninguém Vai destruir os meus sonhos, Davi Ô, Joana Você ainda não me contou O que te disse O cara Sobre o assunto Da foto Da mancha de sangue Ai, Tite Pra dizer a verdade Eu não entreguei Ai, que aquele homem Estava tão feliz Porque ia ser papai E aí ele recebeu a notícia E... Enfim Na verdade eu esqueci Eu não sei o que aconteceu Sei lá Bom, também não sei Se era tão importante assim Aham É assim que eu gosto É isso aí Me dá aqui Pega ali pra mim Ai, quer saber Quando... Quando eu saí lá da revista Eu joguei a foto no lixo Ah, não pode ser O que foi? Tite, o colar O colar que você me deu O colar Eu perdi Calma, calma Deve estar em casa Ai, como é que vai estar em casa Se eu sempre ando com ele Você sabe muito bem disso Cadê? Onde é que tá, hein? Calma O que é isso, Joana? Era só um colar Ei, pera aí Só isso nada Não era só um colar Que droga Você não lembra Que foi nesse dia Que você deu Meu nome artístico Ai, o meu colar Cadê? Ah, o que é isso? Calma, Joana Vem cá, vem cá Vem cá Me dá um abracinho Vem Ai, meu colar Olha aqui, Joana Escuta uma coisa Escuta uma coisa Esquece Você cresceu E não precisa desse colar Pra lembrar quem você é Hum? É Mas não adianta Eu vou achar Manda, manda Vai, Joana Vai, vai Isso aí Esqueça o tempo Vai, filha Vai, vai Isso, Joana Vai, vai Vai, vai Leva, leva Ai, meu Deus Vai Senhor Pérez Ah, diretor Como é que vai o senhor? Como vai? Olha, essa aqui é a minha mãe A avó da Joana Encantado, senhora Deve estar muito orgulhosa da Joana Aqui no colégio todos nós estamos É, a verdade é que é A Joana me surpreende É verdade Onde está a Joana? Eu quero dar um recado a ela Ah, ela está ali Ô, Joana Vem cá Oi, tudo bem, diretor? Viu a partida? Claro que sim Eu adorei vocês terem ganhado Acho que foi bem merecido Obrigada Ó, ainda está de pé, né? Aquele sorvete que você convidou a gente para tomar com você Mas é claro que está É claro que sim Mas o diretor quer falar com você O que foi? Serei breve Já está tudo pronto na Universidade de Los Angeles Já mandamos todos os papéis que estavam faltando Aham E então? E só falta uma coisinha de rotina que vocês têm que mandar E o que é? Um exame de sangue E não falta mais nada? Nada a mais Mas prepare as malas que você já está pronta Já está em Los Angeles Porque se vê que você está bem de saúde Como vê, Maurício Está tudo indo muito bem Eu não sei como pagar tudo o que fez por mim O dinheiro é um bom começo Mas eu sei que... Que não tem preço Eu posso tocar? Sim, claro É seu filho Maurício, eu sei o que você sente Eu só quero lembrar que acabamos de começar um processo Verdadeiramente longo E delicado Eu tenho certeza que nada vai dar errado Quero que entenda que os três primeiros meses de gravidez São muito delicados Eu vi o coração Ainda não é uma criança, como disse É um embrião Mas está se formando A sua vida já começou É isso mesmo Entre Tudo bem? Como vai, doutor? Tudo bem, tudo bem Esse aqui é o meu amigo Maurício Ele queria te conhecer Doutor, é um prazer De verdade, eu estou muito agradecido ao senhor Não, não precisa me agradecer Ah, que isso, mitilheira Não precisa ser modesto Que isso? Bom, imagino que seja algo de rotina pra você Mas não imagina O que significa essa inseminação ter dado certo Sol Já faz mais de um mês e não sabemos nada do Francisco O que me preocupa é que continua o problema com a devolução das revistas Querem nos derrubar, Davi Isso está tão claro como uma água Sei, mas você não sabe quem pode estar por trás disso tudo Não Mas não vão nos deter A revista continua e cada vez com mais qualidade Por isso me interessa que você mude a matéria, tá? Claro que sim Isso é fato Vem Me acompanhe Ai, Lili, você não viu minha mãe, não? Não vi Tem certeza de que é aqui que você ia esperar? Ai, mas é claro Essa é a loja onde a gente sempre combina É nesse ponto Você comprou uma bola para o seu suposto filho, mas... E se nascer uma... Uma menina Faz diferença? Na verdade, não Não, não é que eu não queira uma menina, mas... É... É que... Pra ser honesto, Davi Eu preferia que o meu primeiro filho fosse um menino E eu acho que eu não sou o único homem que pensa assim Hum... Não Simplesmente você é mais homem Eu vou ao banheiro O que há de mal em querer um menino? Um menino eu vou saber Eu vou saber do que comprar Sempre vou saber do que ele gosta, do que não gosta Além de... Além de fotógrafa, você é jogadora também? É... Mais ou menos Não, não, não Mais ou menos não Porque você está de uniforme E significa que você deve pertencer a algum time, né? Ah, é... 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 Claro, é Se você joga tão bem quanto tirar fotos Deve ser toda uma estrela Não, é... É... Bom, eu jogo bem, né? Mas eu não sou uma estrela assim Tá bom Você não é uma estrela, mas... Bom, mas é um sol Ih, você lembrou o meu nome É difícil de esquecer Ah, a propósito Você... Você não tem um colarzinho que tem um sol? Mentira O meu colar é... Eu perdi Não, não perdeu não Está no meu escritório Sério? Verdade? Ah, é... Hoje por acaso eu encontrei Achei no dia em que você levou as fotos Você deixou cair É verdade Ai, puxa Menos mal Porque eu pensei que tinha perdido E já faz mais ou menos um mês que eu estou procurando Eu... Eu sei que ele é meio assim É... É meio pobrezinho Mas... Mas é muito importante pra mim Você guardou, não é? Claro Pegue quando quiser Obrigada Aproveita e pegue o cheque das fotos Que você não levou ainda Não Não, eu mandei um recado Pelo seu José O senhor que trabalha na sua casa E eu disse que eu não ia cobrar nada Pelo desastre que eu fiz na porta da sua casa Ninguém te disse que você não tem que pagar nada? Não, eu sei Mas eu acho que é o correto É o adequado É... Reimosa, hein? É, como uma mula E você já arrumou a frente? Já Ah, que bom E essa bola é sua? Eu acabei de comprar É, eu estou vendo Está novinha Mas não é pra você, né? Não Ah, já sei É pro seu filho, não é? Ai, esse menino tem tanta sorte Quando nascer vai ter o quarto cheio Cheio de brinquedos Tomara que ele cresça Seja assim, como o Rivaldo Como o Ronaldinho Que seja um craque de futebol Tomara, é isso aí Bom, depois eu... Depois eu passo lá no seu escritório Pra... pra poder... Pra pegar o meu colar Quando quiser É, agora eu tenho que ir Tchau Valeu Tchau, Sol Lili, vamos Ah, Joana, tá aqui em fim Mais um pouco eu ia criar raízes Tá, então vamos, vamos Olha, agora vem comigo Vem a loja que eu gosto Tá, vai logo Vamos Ah, Joana, meu amor O que foi, meu benzinho? Você chegou tarde Já viu? Uma bola? Uhum Adivinha pra quê? Ah, não Eu não tenho a menor ideia Você não joga futebol? Não, Carlota Não é pra mim Ah, não? Então pra quem é? Ainda não adivinhou? Não, meu amor Não adivinhei Pra quem é? Carlota, é pro menino Que menino? O nosso, Carlota Quem seria? Joana, meu amor Você tá muito tempo aqui Eu fui a vários lugares te procurar Não sabia onde estava Eu já tô há um bom tempo Andando por aí Ah, olha O Afonso O Afonso me acompanhou Te trouxe É Como vai, amorzinho? Tudo bem? É Fazer o quê? É, é Bom, o que a gente vai fazer? Vamos comprar a mala Ou você tem outros planos? Não sei Ah, meu amor Como assim? Claro que sim Eu te disse que ia com você Ah, então vamos Bom, eu acho melhor Deixar vocês sozinhas Pra fazerem as coisas, não é? Que ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Olha Me faz um favor Vai embora, tá? Tá, tchau Tchau Até logo Tchau Tchau Já vai tarde Por que você tá com essa cara? Que cara? Que cara? Ai, que foi, mãe? Ticou brava porque o Afonso me trouxe Não, mãe Eu não tô brava Vamos comprar logo a mala Antes que a loja feche Ah, sim Vambora Sua mãe foi com aquele homem No shopping? Lily Ela acha que ele gosta dela Que ele vai se casar com ela Que vai se divorciar Mas essa história é pra boi dormir Joana Pérez Ai, minha filha Até que fim Que angústia Seus resultados Ah Obrigada Ah Peraí Que eu não tô entendendo Você pode me explicar? Me diz O que eu tenho? Se eu tenho alguma coisa errada? Não, não Está tudo bem Tem que cuidar um pouquinho do sal Comece a reduzi-lo Não é nada demais não Só pra prevenir E se você ainda não marcou consulta com o ginecologista Deveria marcar Um ginecologista? É É o que toda mulher faz A partir do seu primeiro mês de gravidez Você sabe que está grávida Não Mas O que que foi? Você está grávida, menina Sous-titrage Société Radio-Canada